O transformador de sol da gama Jet 155 é o principal aliado do usuário. Possui ampla faixa de regulagem, protetor térmico e ventilação forçada. Alcança excelentes resultados na soldagem de metais com eletrodos revestidos. Gama, muito mais que ferramentas. Gama, muito mais que ferramentas. Gama, muito mais que ferramentas. Gama, muito mais que ferramentas.